Criadora de coelhos, hipnotizadora de minhocas e a pior tocadora de flauta do mundo. É assim que todos falam sobre a Lota. Conheça você também, Lota, a menina que usa uma flauta mágica para resolver seus problemas, mas acaba criando grandes enrascadas. As Extraordinárias Desaventuras de Lota. Livros muito engraçados, fáceis de ler e que já viraram filmes. Corra para as livrarias e descubra as Extraordinárias Desaventuras de Lota. Desaventuras de Lota.